Doutor Paulo Branco, médico proctologista, olha o fio de cetom aqui, ó, fio de cetom que será substituído pelo meu guia, tá vendo aqui, ó, pelo meu guia. O fio de cetom, o paciente tá na terceira cirurgia, uma verdadeira sofrência, depressão, muita dor, secreção, e agora vamos retirar o fio de cetom com a fístula. Pra isso, vai ser usado o meu guia e o laser, olha o laser de CO2, tá vendo, laser já na corrente contínua, a densidade adequada, a fístula será detectada com este guia e retirada com laser de gás carbônico. Doutor Paulo Branco, médico proctologista, que sofrência, o fio de cetom, quando eu falei, eu segui, acredito, esse paciente tá em depressão, tanta dor, tanta adenoide secreção, já a terceira cirurgia vai pra quarta. Então, é incompetência do proctologista, sem empatia, fazer o paciente sofrer de uma maneira dessa. A fístula é transesfacteriana, ele tem medo da incontinência anal e usa a incontinência pra falar pro paciente, ó, vou te passar fio de cetom se não ficar com incontinência anal. E fica passando fio de cetom, sem empatia nenhuma com o sofrimento do paciente. Vou substituir fio de cetom pelo meu guia e retirar com laser de gás carbônico, tá bom? Entra no meu canal de vídeo, arroba proctologista do doutor Paulo Branco, o canal só LGBT, arroba proctologista para o gay, o site, muitas fotos, como essa que a gente citou, www.doutorpaulobranco.com.br. Um abraço.